A vaquejada tá rolando os paredão que tá tocando As mina que vai descendo e os caba todos olhando A vaquejada tá rolando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo assim ó Uma botina de couro, uma caneca na mão O chefe tá na cabeça e as meninas tão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo, segura aí menino Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Desce do cavalo, segura assim ó Uma botina de couro com a caneca na mão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce, puxa, Dieguinho Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Filmou-nos pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Sábado à noite você pode achar Viu poucos pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Viu poucos pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Eu não vou mais Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom Pra eu correr vaquejada Tô paredão de som Pra curtir na balada Vou apoiar na peixa É minha profissão Eu que derrubo Vou assim Quero cavalo bom Pra eu correr vaquejada Tô paredão de som Pra curtir na balada Vou apoiar na peixa É minha profissão Eu que derrubo a boi Segura a partinha Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Alô, 3G, Petrolina Melhor, G, Petrolina Alô, FM, Cabelo Quero cavalo bom Pra eu correr vaquejada Tô paredão de som Pra curtir na balada Vou apoiar na peixa É minha profissão Eu que derrubo a boi Segura Quero cavalo bom Pra eu correr vaquejada Tô paredão de som Pra curtir na balada Vou apoiar na peixa É minha profissão Eu que derrubo a boi Assim Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor Neto e fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô, José Alencar, bora, Júnior e Ferreira Parceiro Antônio, Neto Alencar, tamo junto Parceiro Rino é o vaqueiro, papai, tamo junto Para o rumo do vaqueiro Repertando dos vaqueiros, nome de Zazes, Produções e Eventos Se é a pegada mais gostosa do interior Para chamar a atenção de outro músico que não era eu Pudu a roupa em pedida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu negro Do meu chamego Porque tomei assalto do seu coração E tranquei as sete chaves no portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai Não diga assim Olha o pastor, perfume no pescoço Para chamar a atenção de outro músico que não era eu Pudu a roupa em pedida E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra, ninguém sai Eu desenhei a melhor roupa, peço com todos meus defeitos Fiz a querer, eu pego o um e para impressionar Cheguei mais cedo para te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece Tirar sem batom Deixar comigo que pra isso tem o dom E tá aí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu entrei e beijo e pronto Puxa o repertório no Aê Cê faz a campanização, produções, F&M, cabelos Três vezes que a gente tem o fim do bom Três vezes que eu pego o um e para impressionar Três vezes que eu pego o outro Três vezes que eu pego o outro Três vezes que eu pego o outro Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece nascer o batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece nascer o batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E tá isso, é o nosso primeiro encontro Hoje eu tô me perigindo e pronto Se a vela vai perto da região, é só fazer camisar as troções Puxa mim A ser na teus fosa direita a menissada que eu estou É patotando o caridão Música Legenda Adriana Zanotto